Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação técnica para assistência jurídica a mulheres em situação de violência no Brasil e no exterior. Participam a ministra Eleonora Minicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres, além de representantes do Ministério da Justiça e da Defensoria Pública. Acompanhe. Minha fala é rápida, mas abre uma... acho que abre a sequência para mostrarmos que vivemos uma grande tragédia na questão prisional do Brasil, mas a questão da mulher encarcerada é uma tragédia dentro de uma outra tragédia. Há necessidade? Então vamos lá. Alguns dados. A mídia gosta de dados? Então vou trazer os dados. O Brasil conta hoje com cerca de 545 mil pessoas encarceradas, sendo 36 mil e 39 mulheres encarceradas. correspondem a 7% de pessoas encarceradas no Brasil. O déficit carcerário feminino é de 14 mil vagas. O crescimento carcerário prisional feminino nos últimos 12 anos foi de 256%. o masculino é de 130, ministro, ministro. O dobro de encarceramento com relação à mulher. Excelência. Nós temos no Brasil... Nós temos, então, nós tivemos um crescimento de 256% nos últimos 12 anos da população carcerária feminina, sendo certo que os homens, 130%. Nós temos 829 presas estrangeiras no Brasil. É uma tragédia dentro da tragédia, dentro de outra tragédia. A maioria da população feminina encarcerada é jovem, de 18 a 29 anos. Quase 60% das mulheres encarceradas possuem baixíssima escolaridade. Poucas têm o ensino fundamental completo. Cerca de 80% dessas mulheres estão presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. 80% vinculadas ao tráfico. E não necessariamente ao grande tráfico. Mas ao pequeno tráfico. Mais de 60% da população carcerária feminina são negras ou pardas, no dizer, na mesma do IBGE, na denominação lá dada. O Brasil possui 82 estabelecimentos prisionais exclusivos femininos. Cerca de 35% dessas mulheres não foram julgadas. São presas provisórias. A maioria das mulheres presas é jovem, mãe e chefe de família. Além de se encontrar em estratos sociais economicamente desfavoráveis. Esse é o cenário da nossa terra. Mandela dizia e diz que se conhece um país pelos seus cárceres. É um desafio enorme. O nosso desafio, de todo o governo, de todos os estratos de governo, notadamente aqui do governo federal, dos ministérios, de retirar o Brasil dessa situação. Por mais criminosa que seja a conduta de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem, o Estado não pode se igualar a quem cometeu o crime. Nós temos que dar dignidade e criar condições para que essas pessoas, em querendo, não voltem a delinquir. Que sejam plenas na sua condição humana. Então, ministra, todo esforço, todo esforço, para que isso mude, para que esse cenário mude. Henrico Ferri dizia que o crime acompanhará o homem como sua sombra. Mas nós temos que fazer com que essa sombra seja a mínima possível. Ministra, estar aqui e ter a oportunidade de dizer essas informações e de assinar esse acordo de cooperação mostra o desejo sincero, não só do DPEM, mas do governo federal, de todos nós, no sentido de melhorar as condições dessas mulheres, que são brasileiras, estrangeiras, mas são seres humanos, como nós todos. Ministra, muito obrigado por permitir que nós estejamos aqui. Obrigado. Aplausos. Senhoras e senhores, também registramos Cidadania da Universidade Cultural do Ministério da Cultura, Marcelena Gonçalves Rolendeiro. Como também do gerente-geral da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Rodrigo Santos Nogueira. E da gerente nacional de responsabilidade social empresarial da Caixa, Isabela de Lima. Ouviremos agora o secretário de reforma do Judiciário, Flávio Crossi Caetano. Bom dia a todas e a todos. Um agradecimento especial à nossa querida ministra Andora Mineculti, aos colegas aqui de mesa do Ministério da Justiça, o doutor Augusto Rossini do DPEM, o doutor Aman Córdova, companheiro de todas as horas da Defensoria Pública da União, as demais autoridades presentes aqui, tanto do Poder Executivo, como do Judiciário, do Legislativo, das Embaixadas, das Religiões. Então, para nós é uma grande honra estarmos juntos aqui hoje, porque, como já foi dito aqui, não há dúvida que hoje é um dia importante. O dia 8 de março é um dia internacionalmente muito importante, e o Brasil está inserido num contexto de mudanças. Se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que muito mudou em relação a como as mulheres, e o respeito aos direitos das mulheres em nosso país. Avançamos muito na área da saúde, avançamos muito na área da educação, avançamos muito na área do trabalho, do mercado de trabalho, avançamos demais na área política, temos aqui uma grande representante, temos a nossa presidenta da República, pela primeira vez na história, temos uma mulher governando o país, temos ministras nos tribunais superiores, em todos os tribunais do Brasil. Então, portanto, estamos numa fase de mudança, numa fase de avanço, sem sombra de dúvidas. Temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei considerada exemplar, e que nós temos a honra de ter a personagem viva dessa lei, o que é muito raro. Então, temos a nossa querida Maria da Penha, como alguém que está sempre conosco, levando o combate à violência doméstica à frente. A Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica contra a mulher, é uma lei que, aqui, infelizmente, a gente tem que falar isso no país, tem aquelas leis que pegam e as leis que não pegam. E a Lei Maria da Penha é uma lei que pegou. A nossa fase agora é uma fase de ampliação do atendimento dessa lei. Como bem lembrou Rocina, nós temos que dar dados. O Ministério da Justiça, tão logo a lei foi aprovada, passou a investir na aplicação dessa lei. O Ministério da Justiça já investiu, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, 24 milhões de reais na ampliação da rede para a aplicação e para a implantação da Lei Maria da Penha. São 50 juizados no Brasil, 14 núcleos do Ministério Público e 13 núcleos da Defensoria Pública que foram financiados pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Reforma do Judiciário. Temos muito a fazer. Ainda não estamos com a rede completamente implantada. Mas esse foi o início e foi o início fundamental para que a lei pegasse em nosso país. Mas ainda temos muitos desafios. Infelizmente, ainda temos no país, em relação à violência contra a mulher, casos escabrosos. Ainda temos muito tráfico de mulher. Temos aqui, o que foi bem levantado pelo Dr. Rossini, situações vexatórias nas prisões, envolvendo até estrangeiras presas no Brasil. Temos situações, infelizmente, que vimos agora, de mulheres que são mortas e jogadas aos cachorros. Inacreditável que isso acontece no nosso país. Mas também tem o lado bom. O judiciário dando a resposta para uma situação como essa. E aqui, o que celebramos hoje é um avanço. Porque é um avanço no acesso à justiça. O que fazemos hoje aqui é um acordo de cooperação entre a nossa Secretaria Especial das Mulheres, que é o nosso Ministério das Mulheres. Não é mais especial, a Secretaria de Política sobre as Mulheres, que, para nós, claro, já é considerado um ministério, com o Ministério da Justiça, com seus diversos órgãos, principalmente com a Defensoria Pública da União, porque há situações de extrema vulnerabilidade da mulher que nós não tínhamos o acesso à justiça. O que se consagra hoje, e aí o doutor Aman vai falar com mais detalhes, em que situações que nós teremos uma atuação aqui efetiva de acesso à justiça a mulheres em situações vulneráveis, no tráfico de mulheres, mulheres estrangeiras presas, mulheres que estão sofrendo com o sequestro internacional, uma coisa um pouco esdrúxula também. Então, isso é fundamental. Então, não fazemos um país sem miséria, sem acesso à justiça, e não se combate à violência doméstica, e não se combate à violência à mulher sem acesso à justiça. Então, estamos muito felizes hoje. Conte conosco na articulação com o sistema de justiça. Quero dar parabéns à Secretaria de Política das Mulheres, e parabéns aos colegas do Ministério da Justiça, e parabéns a todas por esse dia de hoje e por esse acordo que se celebra. Muito obrigado. Fará uso da palavra o Defensor Público-Geral Federal, Ramã Tabosa de Moraes Córdoba. Excelentíssima senhora ministra, Eleonora Minicucci, da Secretaria de Política das Mulheres, caros amigos Flávio Caetano e Augusto Rossini, respectivamente da Secretaria da Reforma do Judiciário e do Departamento Penitenciário Nacional. Senhoras e senhoras, parafraseando o meu colega Rossini, parabéns pelo dia de hoje. Eu sei que a ministra gosta que seja uma data em que se exija respeito e não para se dar parabéns, porque todos os dias devem ser comemorados o Dia da Mulher. Então, com muita satisfação que a Defensoria Pública participa de um ato como esse, um ato tão simbólico num dia tão simbólico. Esse termo de cooperação técnica, como bem colocou o colega Flávio Caetano, é um termo que leva a cara do acesso à justiça. A Defensoria Pública é uma instituição essencial, a função jurisdicional do Estado, que tem por obrigação prestar assistência jurídica às pessoas, proteger os direitos dessas pessoas, oferecer uma defesa para essas pessoas. E são quatro vertentes muito fortes, destacadas nesse termo de cooperação técnica. a defesa das mulheres em situação de violência de maneira geral, mas com especial enfoque para as processadas por sequestro internacional de crianças, decorrentes da Convenção de Haia, migrantes em fronteiras secas, estrangeiras em situação de prisão, bem também relatada na fala do Dr. Rossini, e vítimas de tráfico internacional de mulheres, que é um trabalho que já vem sendo feito de forma bastante forte no Ministério da Justiça, com todos os órgãos que compõem aquele ministério, titularizado pelo ministro José Eduardo Cardoso. Eu tive a oportunidade de participar em 2010 como coordenador de um grupo de acesso de orientação jurídica a brasileiras no exterior, brasileiros no exterior, que foi realizado na Alemanha em parceria com o MRE. E lá nós vimos as condições de brasileiras que tinham necessidade premente de orientação jurídica e defesa de seus direitos. E são mulheres que estão lá, casam com alemães, e isso se repete nas mais diversas nações e, por alguma razão, não dá certo e elas precisam retornar ao seu país, no caso, ao nosso país. E o que acontece é que elas ficam presas, primeiro, para criar uma nova relação, porque elas precisam homologar as suas sentenças de divórcio lá, elas conseguem homologar perante o judiciário local, mas não homologam perante o Brasil e a gente tem que fazer o trabalho de homologação perante o STJ. Mas o mais grave que eu percebi nessa viagem in loco que eu tive condições de fazer, é que elas têm filhos que nascem nesses relacionamentos, elas precisam voltar para o Brasil, elas já não querem mais viver lá e essas crianças têm a guarda, o poder familiar é de ambos, do pai e da mãe. Só que elas estão presas a uma nação que elas já não querem mais ficar e muitas delas se desesperam, pegam suas crianças, vêm para o Brasil e são processadas por tráfico internacional de crianças. E o tráfico internacional de crianças é um dos seus próprios filhos. então é um caso gravíssimo que a gente tem que ter uma visão bastante peculiar. A Defensoria Pública está se comprometendo nesse ato, já faz de forma difusa em todas essas quatro vertentes, mas vai agora com um compromisso ainda maior assumido publicamente que fará a defesa dessas pessoas, dessas mulheres que são processadas em âmbito interno pelo fato de terem trazido seus filhos consigo nessas viagens de volta para o Brasil. Então, enfim, a Defensoria Pública é uma instituição voltada para esse tipo de serviço. Ministra, conte com a Defensoria Pública para essa missão constitucional e também reafirmar aqui a parceria sempre muito forte que a gente tem com os demais integrantes do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário, a Secretaria da Reforma e a Defensoria Pública que está à disposição não só desses atores, mas também de toda a sociedade para que possa fazer o trabalho que a Constituição Federal lhe assegurou. Muito obrigado a todos. Parabéns a todos pelo dia de hoje. Também registramos a presença da senhora Verônica Braga, representando a coordenadora Cléria Brandão da Coordenação Geral de Direitos Humanos do MEC. Ouviremos agora, senhoras e senhores, a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menecucci. Bem, bom dia a todas e todos. É com muita alegria que eu recebo meus colegas de governo, representando do Ministério da Justiça, aqui, nessa casa, o Flávio Caetano, o Amam Tabosa de Moraes Córdoba, o Augusto Rossini, e, com eles, estabelecer uma das parcerias que faltava para a nossa rede no enfrentamento à violência contra as mulheres. Sejam muito bem-vindos e teremos muito trabalho pela frente. Eu quero cumprimentar a todas e todos os representantes dos ministérios aqui presentes do Banco do Brasil, da Caixa, e dizer que todos vocês sempre serão muito bem-vindos e são muito bem-vindos nessa casa. Eu quero também, em especial, cumprimentar a minha amiga Rina Angulo, embaixadora de El Salvador, no Brasil. Quero cumprimentar também, com muita alegria, as representantes de religião, de terreiro aqui presentes, e a toda a equipe da ESPM aqui presente, e a imprensa, aos jornalistas, cinegrafistas, com quem a ESPM tem procurado cada vez mais estreitar as relações e estabelecer uma relação de respeito e de diálogo. como o Amã, me parece que foi ele que disse, o dia 8 de março, por que eu não gosto de receber cumprimentos no dia 8 de março? Porque o dia 8 de março é um dia de celebração e de lembranças de mulheres que lutaram em diferentes frentes para que as democracias, em especial, a equidade de gênero seja estabelecida. E esse dia é um dia que ele necessita de ser celebrado para que as mulheres sejam visibilizadas no seu total protagonismo. Não mais do que isso. É um dia de luta. É um dia de reafirmação da nossa. É um dia de reafirmação do nosso lugar na história do Brasil e na história do mundo, na história do planeta. Repito, somos 50 e mais de quase 52% da população e mãe da outra metade. Então, portanto, nós somos realmente sujeitos 100% de direitos. E aqui represento este lugar, é um lugar, o lugar de ministra de política para as mulheres, é um lugar que a história me trouxe até ele. E eu venho agora de uma sessão no Ministério da Justiça, no Salão Negro, de uma sessão da Comissão de Anistia, onde homenageou, foram homenageadas algumas mulheres que, também como eu, lutaram contra a ditadura no Brasil. Uma cerimônia bastante emocionada, bastante emocionante, onde o ministro da Justiça, depois da minha fala, ele me homenageou por eu representar a luta pela construção da democracia no Brasil e a luta pela consolidação e ampliação dos direitos das mulheres. E eu tinha dito que eu não gosto de receber flores. Aí ele me deu uma flor e disse, eu falei, essa flor eu recebo. quer dizer, quando a flor é com respeito, nós todas gostamos de receber. Mas, quando a flor é uma reafirmação do lugar da mulher somente no tanque e na cozinha, nós não podemos receber. E a flor que o ministro da Justiça, o primeiro ministério na história da República Brasileira me deu, é uma flor que representa o respeito que ele tem, o respeito que o ministério da Justiça todo tem, a luta das mulheres e a esta secretaria, mas representa mais, representa uma posição do governo brasileiro em consolidar cada vez mais as políticas transversais de gênero no nosso governo, que não é fácil. eu quero, e dentro desse raciocínio, eu quero dizer que a assinatura a mão Flávio e Rosine deste acordo hoje, que era o que faltava com a defensoria pública da União, ele representa para nós mulheres brasileiras quatro questões muito importantes. Todos que os meus colegas que me antecederam disseram, mas eu vou reafirmar. Primeiro, é que qualquer mulher presa por qualquer tipificação, já aprendi até, por tipificação de crime, seja ele qual for, merece um tratamento digno e respeitoso e merece um advogado competente e de qualidade. Segundo, as mulheres condenadas ou processadas ou condenadas por tráfico ou subtração ou sequestro de crianças, tráfico não, subtração ou sequestro de seus próprios filhos, não pode, o governo brasileiro não pode fechar os olhos para isso. porque, se por um lado, nós do governo brasileiro temos um cuidado prioritário com as crianças brasileiras, porque é, sem dúvida nenhuma, na infância que a competência, a capacidade cognitiva e de afeto é construída e consolidada, e são crianças, crianças é um ente indefeso e essas crianças não podem ser retiradas das suas mães ou serem consideradas objeto de disputa, inclusive judicial. Nós temos visto várias situações dessas e vários casos são emblemáticos. e este acordo, ele, de fato, representa uma atuação determinante do governo brasileiro. A questão das mulheres migrantes, como vocês já disseram anteriormente, e presas ou em situação de tráfico, mulheres traficadas de outros países para cá, vítimas do tráfico internacional, também merecem. E é nesta perspectiva que, ao completarmos dez anos de existência, a nossa SPM, Secretaria de Política para as Mulheres, sai da primeira infância e entra na vida adulta, na primeira fase da vida adulta, que é a adolescência. mas é uma adolescência responsável, é uma adolescência segura de que o nosso compromisso é com a consolidação e ampliação de todos os marcos dos direitos das mulheres brasileiras. também não podemos pensar que esse ciclo se romperá sem atacarmos, mas atacarmos mesmo a questão fundamental, que é a questão da formação e da educação. para tanto, nós temos aqui uma linha de atuação que é de políticas educacionais, introduzir nas políticas educacionais perspectivas de módulos com a perspectiva de gênero e de violência, tanto no ensino básico como no ensino de nível universitário. Para tanto, nós usamos os instrumentos dos editais de gênero e ciência, de meninas e jovens na ciência, para mostrar que as mulheres podem entrar em todas as áreas do conhecimento, não só naquelas que elas já estão há muitos anos. E uma outra grande área, duas grandes áreas, a área da saúde integral das mulheres. A área da saúde integral das mulheres, não podemos compreender que seja só pré-natal, parto, puerpério. Diz respeito a toda a vida das mulheres. Saúde integral diz respeito a toda os ciclos da vida da mulher. O ciclo reprodutivo, o ciclo não reprodutivo, a entrada, as doenças acometidas no mundo do trabalho, a saúde mental, e aí por diante. e todas essas nossas políticas são perpassadas pelo não ao preconceito racial, são perpassadas pelo corte racial. Então, trabalhar com políticas públicas para as mulheres significa trabalhar com toda a diversidade das mulheres, sejam elas quais forem. E não podemos de maneira nenhuma discriminar ou aceitar a discriminação de qualquer mulher por qualquer motivo. Então, é isso que eu chamo de consolidação e ampliação dos direitos. para terminar a minha fala, nós aqui temos a compreensão que o mês de março é o mês das mulheres. Mas é o mês das mulheres se as mulheres forem lembradas como sujeitos. Sujeitos, históricos, presentes do passado e do futuro. E, sendo sujeitos, nós estamos aqui, hoje, celebrando, não o 8 de março somente, mas no 8 de março, assinando este acordo, que será um instrumento poderoso para que nós atuemos. O ministério mais antigo da Esplanada com um dos ministérios mais novos da Esplanada. Então, o que nos honra imensamente, não é? porque é extremamente importante o significado disso aqui. Não só porque nós atuaremos para garantir os direitos destas mulheres, não porque elas são mulheres, mas porque elas estão em situação de vulnerabilidade. e porque exemplifica e expressa a importância que o governo federal dá e a obsessão da presidenta Dilma com a questão dos direitos humanos e com a questão da garantia desses direitos. e, para tanto, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês, eu posso falar todos, a todos vocês, e dizer que o acordo só tem sentido quando ele aponta possibilidades reais e concretas de trabalho. E aqui nós já temos o passo a passo do que nós devemos fazer, temos os fluxos, e temos os protocolos, não é, Ana Paula? Então, a Ana Paula é a nossa ouvidora. E aí eu quero agradecer imensamente a vocês e dizer que esperem, porque o trabalho é forte, é sofrido, e eu tenho certeza com o nosso defensor público da União, esse jovem aqui do meu lado, nós estamos em muitas boas mãos. Mais uma vez, eu agradeço a todos e a todas e cumprimento a todos pelo respeito às mulheres e cumprimento a todas vocês por cada uma pela luta do cotidiano de cada uma de vocês. Muito obrigada. Na verdade, nós estamos apresentando hoje o balanço anual de 2012 do atendimento da central de atendimento às mulheres 180 e, efetivamente, com algumas coisas que são importantes na nossa avaliação, na questão é a primeira vez que nós divulgamos, efetivamente, trabalhamos com o ranking dos municípios, vocês receberam no release de vocês os municípios, percebemos que, a partir do ranking dos 180, os municípios que mais ligam, efetivamente, são municípios até 5 mil habitantes. Nós também traçamos nesse release dessa vez a questão de um dado que é importante, que quais são os serviços que o 180 faz, que, além do relato de violência, tem a questão da informação, tem a questão da comunicação, tem a questão dos encaminhamentos para outros serviços que são, que são, que compõem todo o atendimento e todo o processo da central de atendimento que as nossas atendentes efetivamente fazem. Então, esses são, efetivamente, a questão dos dados, as informações novas que nós estamos trazendo nesse balanço. Além, é claro, de a gente trabalhar com os dados dos relatos de violência, quais são os relatos que aconteceram, o número de atendimentos, as porcentagens e o aumento efetivamente do atendimento. E aí, é um pouco isso e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. destacar nesse relatório a importância de um dado, de um dos dados, que os municípios com a média de 5 mil habitantes são os primeiros do ranking das ligações. Destaca o primeiro, o município de Santa Rosa da Serra, que tem um total nesse município de 1.533 mulheres, e o município de Bora, de São Paulo, que tem 383 mulheres. Isso é importante porque são municípios pequenos, com uma população até 5 mil habitantes, onde os serviços dificilmente chegam lá. Isso mostra a necessidade da interiorização dos serviços especializados de atendimento às mulheres. O que contrasta com o ranking de homicídios das capitais que tem Vitória, em primeiro lugar, Vitória, não, Espírito Santo, Alagoas, Paraíba, e depois por capitais. Normalmente, as capitais dos municípios, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, não estão nos dez primeiros do ranking de homicídios. Então, esse dado é importante para mostrar a necessidade da interiorização dos serviços. E outro dado que eu quero destacar é o ranking de ligações. Não mudou do ano passado para cá, mas o fato de não ter mudado implica numa leitura. DF é o primeiro, continua sendo o primeiro nas ligações. O que isso pode nos indicar? Que os serviços especializados de atendimento aqui no Distrito Federal como um todo, não só em Brasília, estão acolhendo as mulheres. As mulheres estão informadas. Porque a denúncia tem uma ligação direta com a informação. seja para pedir uma melhor informação ou seja para solicitar para onde ela vai. Bem, eu continuo aqui à disposição de vocês. Bom dia, ministra. Bom dia. a todos. Bom, ontem no programa do Bom de Ministro e algumas outras vezes que a gente tem acompanhado a divulgação do LIC 180, a senhora mencionou que vai haver uma ampliação do canal de denúncias. E assim, essa ampliação tem uma previsão, vai acontecer em 2013, como que está? Essa ampliação acontecerá em 2013. Ela será uma ampliação da central de atendimento para melhorar o acesso à central de atendimento das mulheres que estão fora do país, em Portugal, Espanha, Itália, unificar o número do telefone, que hoje nós temos três números, um em cada país, e unificar. e, no âmbito nacional, unificar o link do atendimento. A mulher liga e, imediatamente, ela é encaminhada para o serviço especializado que melhor for indicado para ela naquele momento. Para isso, nós já estamos num processo de licitação, de treinamento de pessoal e, até o final do ano, o Ligue 180 está adequado e transformado, não só para ampliar internamente, como para outros países. Ministra, duas perguntas aqui. Primeiro, eu só queria esclarecer, o atendimento ao exterior já está disponível, Portugal, Espanha? Sim, completamente. Se vocês teriam números sobre as ligações recebidas do exterior? Olha, até nós conseguimos desbaratar duas quadrilhas esse ano, como vocês sabem, duas na Espanha, uma em Ibiza, outra em Salamanca. Até o desbaratamento da segunda, nós tínhamos 81 ligações do exterior. Após esse desbarateamento desta quadrilha e a coletiva que o ministro da Justiça e eu demos aqui, nesta sala, a matéria, várias matérias em vários canais de televisão, não só a novela, quero destacar, não só a novela, foram instrumentos bastante importantes para a ampliação dessa denúncia. Que, Sida, me corrija, por favor, mas me parece que, após esses eventos, subiu para 172, não é isso? É, ele tem subido diariamente. Agora, é importante dizer que a denúncia da questão do tráfico de mulheres, ela se dá do atendimento do exterior ou, muitas vezes, é o próprio parente aqui no Brasil que faz a denúncia. No caso, por exemplo, da questão de Salamanca, foi a mãe que mora na Bahia, que ligou para o 180 e que, a partir daí, se começou o processo de investigação. O que nós temos visto é que, efetivamente, de resultado dos 81 que nós atendemos até início de janeiro e agora, foram dois casos que é um resultado muito grande, efetivamente, com dados, porque os dados e as ligações que chegam no 180, elas são consistentes às nossas atendentes, muito bem preparadas, efetivamente, para atender, ouvir, com a escuta qualificada, para perceber, efetivamente, o que é que tem que se buscar naquela informação. Então, nós temos um aumento cotidiano, mas internacional, é importante dizer que, fora esses três países, mesmo não tendo a ligação, nós já conseguimos receber a ligação de El Salvador, nós já conseguimos da França, onde outros países também nós já recebemos no 180 a ligação. Só mais uma dúvida, esse aumento expressivo do número de registros, se a senhora ministra atribui a aumento, de fato, à violência contra a mulher ou é simplesmente o fato do serviço estar sendo cada vez mais ampliado no país? É da maneira geral, não só de tráfico, que você está perguntando. É, eu atribuo uns três ou quatro fatores. primeiro, a credibilidade que as mulheres passaram a ter nas políticas públicas que as acolhe. Elas estão sentindo e vendo que a lei Maria da Penha está, de fato, sendo implementada e, de fato, ter um resultado. Segundo, a relação com a impunidade está cada dia mais forte, que é mais forte para acabar com a impunidade. O ano passado, nessa mesma época, o julgamento do Lindenberg, que assassinou a Eloá, Santo André, esse ano, casos emblemáticos, porque os anônimos, o caso do goleiro Bruno, que repercute desde a condenação do Macarrão, do Bolas, e hoje com a dele, e a marca, o agendamento do julgamento do Misael Bispo em São Paulo, que é um advogado, é emblemático. Então, nessa questão da impunidade, é importante perceber que as mulheres estão confiantes. Ao confiar, o que significa? Elas estão perdendo o medo. Elas passam a confiar quando elas perdem o medo. permanecem com a vergonha delas terem sido humilhadas, maltratadas e violentadas. Mas elas acreditam. Essa questão eu insisto muito. E a outra questão são as campanhas que estão sendo desenvolvidas. Se vocês olharem nesse gráfico histórico dos atendimentos, em 2010, teve 734,930 registros. teve uma campanha. Em 2012, teve a campanha Compromisso e Atitude. A lei é mais forte. E, além disso, teve a assinatura, em 2012, da indenização regressiva, que é uma parceria entre o Ministério da Previdência Social, Barri-NSS e nós, que é que o agressor tem que resercer à União os gastos que a União teve com as indenizações pagas por sequelas ou as pensões pagas por morte de mulheres aos dependentes. Então, é muito difícil perceber que a lei está sendo implantada. Isso que o Flávio disse aqui. Tem leis que ficam, tem leis que não ficam. Tem lei que pega ou tem leis que não pega. A lei Maria da Penha pegou. E a lei Maria da Penha pegou porque, historicamente, as mulheres reivindicavam um instrumento legal, um marco legal que as protegia e garantia seus direitos. Não como a lei 9.099, que a pena maior era uma distribuição de cesta básica. Então, agora, a lei Maria da Penha dá cadeia e mexe na conta bancária do agressor. Ministro, aqui. Bom dia. Bom dia. A senhora falou em casos emblemáticos, esses que saem na mídia. Mas, muito se fala de uma dificuldade até de acesso no interior. Planos de efetividade real no interior. Queria saber se existe alguma intenção de se expandir ainda mais a gente vê a assinatura de acordos de fronteira, mas a gente sabe que no interior ainda é muito difícil esse acesso. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Ótimo. E se você vai responder uma parte, a Cida responde outra. A interiorização, o dado que eu mostrei do ranking de municípios até 5 mil habitantes, corrobora a sua pergunta. certo? Então, nós temos que interiorizar. Interiorizar significa implantar a lei Maria da Penha no interior do país, ou, pelo menos, nos municípios polos do interior, não só nas capitais. e, evidentemente, que os 972, me parece, ou 942, equipamentos especializados, 979, especializados em atendimento às mulheres, num país de dimensão continental que nem esse, é muito pouco. É muito pouco. e, nesse sentido, nós iremos, sim, interiorizar em parcerias, e aí essa parte eu quero que a Cida fale, em parceria com os estados e municípios, em parceria com o judiciário, com o Conselho Nacional de Justiça, com a Procuradoria Federal e, agora, com a Defensoria Pública. Podia falar do pacto e das... Na verdade... O que é municipal. Na verdade, nós já temos, desde 2007, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O pacto, ele tem ações definidas para serem executadas. Ele é um pacto federativo com atribuições do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Porque é importante que a gente saiba que, na questão do enfrentamento à violência, nós temos políticas públicas que são de receita responsabilidade do Estado e políticas públicas que são responsabilidade do município, efetivamente. Então, nessa perspectiva, o pacto, ele trabalha com a perspectiva de ter os municípios polos e, a partir dos municípios polos, erradiar as políticas, ter secretarias de mulheres, ter serviços de atendimento especializados. E, no caso de não se ter serviços especializados, ter um núcleo, um grupo de pessoas, de profissionais capacitados para atender as mulheres, seja nas delegacias, seja nos creias, seja nos serviços de saúde pública do município. Então, na verdade, se trabalha para que a interiorização, a capilaridade do atendimento das mulheres, ela se dê por via dos serviços públicos de uma forma geral. porém, a prioridade da Secretaria de Política para as Mulheres do Pacto é que, efetivamente, nós possamos ter um aumento de 30% do número de serviços, do que nós temos, chegar a 30% do número de serviços e atingir, até 2014, 10%, no mínimo, dos municípios com serviços especializados de atendimento das mulheres. E é importante dizer que, para a Secretaria de Política para as Mulheres, para o Pacto, a grande porta de entrada, efetivamente, das mulheres em situação de violência é o 180. Vocês vão ver que nós vamos ter os encaminhamentos para o SAMU, para a Polícia Militar, para os CREAS, para os Centros Especializados e para as delegacias. E a principal porta, o principal lugar de encaminhamento são as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então, é o que a mulher mais procura, efetivamente. Bom dia, ministra, bom dia, secretária. Primeiro, uma dúvida em relação ao material que a gente recebeu. Aqui diz que, de janeiro a dezembro de 2012, foram 732 mil registros e 88 mil são relatos de violência. A gente quer saber o que são os outros, se não são relatos de violência, o que eles são. E a segunda pergunta, ainda insistindo na questão da interiorização que a senhora falou, ministra, o que o governo aponta como causas para que a violência ou as denúncias sejam mais fortes nos municípios pequenos, nos municípios do interior? E o que vai ser feito? É campanha? É impunidade? Porque a gente vê ali municípios pequenos com mais denúncias de violência. Obrigada. Na verdade, foi o que eu falei no início. As ligações para o 180, elas se dão de várias formas. Então, nós temos os relatos de violência, que são os 88 mil, mas nós temos a busca de informações. Então, a mulher liga para saber sobre informações, sobre o que é a Lei Maria da Penha, sobre outras legislações. Nós temos os encaminhamentos para os serviços. Então, o que é quando a mulher é encaminhada para uma delegacia especializada, quando ela é encaminhada para um centro especializado, quando ela é encaminhada para o hospital, quando ela é encaminhada para ligar para o 190. Então, os encaminhamentos que são feitos. Nós temos uma outra questão, que é a questão das denúncias. As mulheres ligam para dizer se foram mal atendidas nos serviços, especializados, onde é que efetivamente foi. Então, nós temos outras categorias. Nós temos trabalhado com os relatos de violência, que são aqueles que efetivamente as mulheres denunciam. Mas nós temos outros encaminhamentos que a central de atendimento das mulheres fazem. Completando, o que é que eu imputo dos municípios até 5 mil habitantes estarem tão altos no ranking? É a falta de serviços. É absolutamente isso. Não tem mistério nenhum. A falta de serviços especializados faz com que as mulheres desse município fiquem sabendo dos 180 e liguem pedindo informações ou fazendo denúncia. E eu quero aqui lembrar, nós temos uma parceria com a Petrobras e a BRB, que nós e a Secretaria de Direitos Humanos para fazer siga bem caminhoneiro mulher e siga bem caminhoneiro criança. Esses caminhoneiros e caminhoneiras, todos os anos, eles fazem uma jornada percorrendo o Brasil do sul ao norte do país, distribuindo, eles são capacitados e elas são capacitadas para distribuir material sobre a lei Maria da Penha, para informar a população estradeira que mora na beira da estrada, e fazem parcerias com os postos de gasolina, de estradas, e eles param nos postos, fazem dramatizações com a população e divulgam o 180, e divulgam o 100 da Secretaria de Direitos Humanos, e divulgam a lei Maria da Penha. Então, tem relatos muito interessantes, não só no 180, mas em vídeos que eu já vi, que perguntam à mulher aonde você soube da lei Maria da Penha? Onde você soube do 180? Ah, com a caminhoneira que passou aqui ou com o caminhoneiro que passou aqui. E aí, isso é muito importante, porque esses caminhões, esses caminhoneiros e caminhoneiras, eles chegam nos rincões do país onde não chega nada. Não chega absolutamente nada. Faço um paralelo com o programa de saúde da família. Os enfermeiros, médicos e dentistas do programa de saúde da família chegam em locais onde nenhum ente estatal chega lá. Nem polícia. Então, a divulgação se dá muito por isso. Esse Brasil é tão grande que, se você perceber, perto, perto, eu tenho um filho que mora no Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa. uma das vezes que eu fui lá esse ano, o ano passado, eu levei, pedi a Cida o ano passado para enviar pacotes da Lei Maria da Penha e adesivos para distribuir lá. ninguém conhecia a comunidade nativa de lá, não conhecia. Então, é muito grande o país. Aí, essas mulheres desses municípios, de 5 mil habitantes, o telefonema delas é um pedido de ajuda. e o pedido de ajuda também para pedir equipamento público especializado para atender na violência. Bom dia, ministra. Gabriela, da Rede Amazônica. Aqui nesse ranking divulgado, o Amazonas aparece na última posição. Existe um motivo que justifique esse número tão baixo de registros, de ligações? Olha, eu acho que a Cida poderá explicar melhor, mas eu tenho uma hipótese, que como o Amazonas também é um estado, quase um país, muito grande, muito disperso, muito difícil, com populações ribeirinhas, com dificuldades de acesso imenso, eu me lembro muito em campanhas de saúde públicas que nós fizemos lá, pega um barco, pega outro, pega não sei o quê, pega não sei o quê, até chegar lá, é uma dificuldade absoluta. Então, eu imputo a isso também, a essa dispersão geográfica de lá e, evidentemente, uma falta de investimento nesse serviço especializado da violência lá. eu acho que é importante acrescentar, eu acho que, de dizer do que é que é o ranking, eu acho que a ministra colocou a questão de que o DF liga pela questão das informações, mas se nós formos ver cada mês os estados que fazem campanha divulgando 180, o ranking sobe, porque, efetivamente, as mulheres ficam sabendo dos serviços e ligam. Nós temos, na região norte, de fato, é um dos grandes desafios que está colocado. Primeiro, pela questão geográfica que a ministra colocou, a segunda, pela questão da dificuldade de acesso, até mesmo, que é a mesma coisa que as trabalhadoras rurais, a questão de telefone acesso para poder acessar os serviços e, em terceiro lugar, também a falta de divulgação. Efetivamente, são três elementos que fazem com que, em alguns estados do país, ele esteja nos últimos lugares do ranking no sentido de denúncia. É importante dizer que o dado do 180 não é pesquisa, são as próprias mulheres que ligam, são as pessoas que ligam. Isso faz diferença efetivamente no dado. E nós podemos voltar a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Continue aqui na NBR e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.